Eu adoro, quem tem orgulho de ser mineiro, joga as duas mãos pro alto, eu adoro, eu adoro Quatro no quarto, pro lado, quase a mão de cabeça pra baixo, eu adoro, vai, eu adoro, vai, eu adoro Eu vou chamar a Taísa, chama, chama, faz quando a Tidi, 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 quando a Tidi Vó, novinha, sapatinha, hoje eu vou falar, papo, quero o quê? Vó, novinha, sapatinha, eu vou falar, quero o quê? Vó, novinha, sapatinha, tá legal e tá bonito, só quem tá aqui na frente, eu levanto a mão e não grito Vó, novinha, sapatinha, eu vou falar, quero o quê? Alô, filha, alô, filha, novinha, sapatinha, eu vou falar, quero o quê? Vó, novinha, sapatinha, eu vou falar, quero o quê? Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver que isso revela meu fio Quero ver, quero ver Já passei um pouquinho de ódio Pra não machucar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Escorrega, escorrega Escorrega o Gilmar É o vale do Gilmar Escorrega Escorro, escuro, escuro, escuro E o que? Já passei um pouquinho E pra não machucar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver Escorrega, escura, escura Ratinha, cê gosta mais de Red Label Cafecom Batinha, cê gosta mais de Red Label Parade Cê gosta mais de Red Label E Para a vida tu faz Quais du bulletinha, pois du bulletinha, pois du bulletinha Oh, 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 oh Para a vida tu faz Oh pra te lembre Mas espera Desfimente, cê gosta mais de Red Lê Arissinha, cê gosta mais de que esse Red Lê Oh, 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 oh Pra mim tanto faz, oh Red Lê Oh, 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 oh Aí, na moral, olha só Vou te chamar pra maneira Que bonde não se esconde Sou o nego do Moé e cheguei aqui em Belo Horizonte Vim do Rio de Janeiro, tô cantando com os mineiros A parada aqui tá louca e hoje é um dia maneiro Olha, fica à vontade, eu tô na comunidade Eu vou dar um papo reto e é um papo de verdade Na maior sinceridade, na maior seriedade Se liga no meu papo que aqui não tenha vaidade O bagulho é doidão, olha só, então preste atenção É na maior disposição, isso daqui tá muito bom Porque a meu coração e o bagulho não tem história Se liga no meu papo, o papo é maneiro, eu tô meio agado Eu tô rimando na hora, se liga, moleque, eu vou te falar E o bagulho é doidão, é maior satisfação Isso daqui é disposição E se tu não tá ligado, mano, aqui não tem otário E quem tá feliz, faz barulho pra caralho